No Vale do Mucuri, uma chuva fora da previsão provocou estragos em Teoflotone Os bairros da Zona Norte, mais uma vez, foram os mais castigados A equipe da Divisão de Habitação Municipal visitou oito famílias atingidas por inundação no bairro Gangorrinha A casa de Selita foi invadida pelos córregos que transbordaram As rachaduras nas paredes preocupam a dona de casa que perdeu os móveis por causa da chuva A enxurrada fez a rua parecer um rio O motorista do carro não sabia da vala encoberta pela água Selita diz que ao cair nela, a família foi resgatada pelos moradores Tinha gente dentro, tinha o homem, o motorista, a mulher, tinha a fita dentro do carro lá Escapou de acontecer uma tragédia lá dentro do buraco E se você tiver que largar a casa para poder ir lá? Pois é, para poder ajudar eles a tirar o carro lá de dentro Juntou um bocado de gente e ajudou a tirar A Dailton diz que as oito famílias do bairro Gangorrinha e mais oito em outros dois pontos da cidade Também foram atingidas pelo temporal Nós estamos saindo daqui depois dos atendimentos, vamos para o viriato Parece que tem quatro famílias lá também que foram atingidas E no funcionário são mais quatro famílias que nós já atendemos agora pela manhã também E lá praticamente já liberamos o aluguel social Trata de uma cratera, né? Que está em andamento dos trabalhos E já acolhemos também essas famílias lá Teoflotone tem 68 bairros e mais de 150 pontos que são monitorados pela Comissão Municipal de Defesa Civil Por riscos de acidentes, como por exemplo em tempos de chuva A maioria deles está na Zona Norte Pelo terceiro mês consecutivo, Teoflotone tem problemas ocasionados pelas chuvas De acordo com a coordenadora da Defesa Civil, os problemas aconteceram em locais já monitorados pelo órgão A gente tinha esses locais como pontos de monitoramento Que a Prefeitura e a Defesa Civil já vinham monitorando esses locais Só que a chuva foi muito intensa, né? Então não tem muita coisa que a gente pudesse fazer antes No bairro Indaiá, parte do muro de uma construção desabou Noilda está preocupada com a casa da família Quando vem uma chuva, a gente já fica pensando direto aqui O que vai acontecer Porque vem forte, a chuva todinha do morro desce tudo por aqui Do outro lado do buraco, na rua Fortaleza, a erosão chegou mais perto da casa de Arlindo Assim como os vizinhos, ele decidiu se mudar Só nessa casa aqui eu tenho seis anos que eu moro Nessa aqui Agora eu sou morador velho, mas lá de baixo Eu mudei para aqui seis anos Esse morador de trinta e tantos anos aí, eu quero mudar também Não tem quanto você ficar aqui, pois tem As pessoas que tiveram contato com a enxurrada devem se vacinar Elas podem procurar as unidades de saúde aos primeiros sintomas A gente pede à população Faça o possível para não entrar em contato com água contaminada Ou água de enxurrada, água de chuva Mas se tem necessidade de entrar Evite com cuidado, utilize EPI, utilize bota, calça Não sendo possível, teve ruptura, entrou em contato Procure unidade básica de saúde Até 72 horas depois, se você apresentar febre Dor no corpo, vermelhidão Ou algum machucado que entrou em contato com a água Vá na unidade, verifique seu cartão Como está sua vacina de hepatite Sua vacina de tétano E as crianças não permitam que fique com a enxurrada Se ficou e apresentar principalmente diarreia Vômito, febre, manchas pelo corpo avermelhada Procure sua unidade básica de saúde Com mais previsão de chuva para a semana em Teoflotone A coordenadora da defesa civil alerta a população Para evitar situações de risco A recomendação é que as pessoas tomem cuidado E quando perceber chuva Ou uma quantidade maior Perceber que está tendo alagamento É ligar para a defesa civil Para a gente poder estar indo acompanhar esse local E algum deslizamento de solo também Ligar para a gente, avisar o que está acontecendo Para a gente ver o que a gente pode fazer no momento